Estamos aqui para mais um vídeo e hoje estamos aqui trazendo um Shaggyout 2 de novo Vamos abrir a caixa Vou mostrar os selects que eu tenho novos aqui, só tem um novo Nossa, ganhamos um level in Um novo gente, nossa Ok, vamos melhorar aqui O babolinho também Nossa, é frito Tá, vamos melhorar o babolinho E agora temos um novo, né? Cadê um novo gente? Nossa, já foi para rodinha, que safada Vem cá Tá, vamos ver O que é isso? Tava um suco a desfixar com lava que atorboa e foi Nossa E o outro que eu tinha é esse aqui É um Taser O cara fez o ataque desde o raio O cara fica parado mais ou menos Então bora lá gente Estavam com saudades da série Então bora lá gente Tá, vamos ver Então bora lá gente Nesse Que eu vou entrar no chão É muito legal Então bora lá gente Não tem um E o outro que eu vou entrar no chão É muito legal E o outro que eu vou entrar no chão É muito legal agora vai o 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